PSB Gaúcho comunica oficialmente ao Palácio Piratini que vai deixar o governo do Estado. A audiência pública na Assembleia discute situação das rodovias do Rio Grande do Sul. A preocupação de familiares de ativista gaúcha presa na Rússia durante o protesto do Greenpeace. Especialista em relações internacionais avalia reflexos políticos do discurso da presidenta Dilma na Assembleia Geral das Nações Unidas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A busca de espaço e visibilidade na política tem antecipado a movimentação dos partidos visando as eleições do ano que vem. O PSB Gaúcho seguiu o caminho da Executiva Nacional e anunciou hoje que deixará os cargos no governo do Estado. Mais de 100 funcionários com cargos comissionados vão deixar a Secretaria de Infraestrutura, além da presidência da CEI e diretoria da Superintendência de Portos e Hidrovias. A notícia tão repentina pegou de surpresa o governo do Estado. Um debate que já era público, uma parcela do PSB já anunciava sua disposição de sair do governo. Então a decisão, digamos, não nos surpreende. E agora nós vamos ter que tratar da transição desse processo. A decisão propriamente dita não nos surpreende, mas o momento dela sim. A principal preocupação do governo é de como será feito o processo de transição nos órgãos que ficaram sem comando, com destaque para a situação da Secretaria de Infraestrutura. O PDT, de forma muito clara, está identificado com o nosso projeto aqui. Então o fato de talvez não estar no primeiro momento não, digamos assim, não traz nenhum tipo de prejuízo porque há com o PDT, digamos assim, uma identidade sobre o projeto que nós estamos tocando aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O fim da aliança ocorreu por causa da candidatura própria do PSB à presidência da República para 2014, do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A ruptura já aconteceu na Executiva Nacional semana passada. A sigla deixou dois ministérios do governo Dilma. O PSB possui governadores em seis estados brasileiros, alguns aliados inclusive com o Partido dos Trabalhadores. O deputado estadual Mick Breyer afirma que a saída do PSB da base do governo do Rio Grande do Sul não significa o rompimento das alianças em outros estados. Nós não tínhamos mais motivos para permanecer no governo sem perspectivas de aliança futura. Nós não decidimos ainda o que faremos no Estado. Nós decidimos o que não faremos, que é estar apoiando a reeleição do governador Tarso. Nós não faremos isso porque nós queremos montar aqui uma aliança onde seja possível a candidatura do Eduardo Campos. Esse palanque é um novo palanque, não é o palanque onde estará a presidenta Dilma. Por isso, esta avaliação da executiva, correta no meu entendimento, de reunir com o governador, entregar os cargos e a partir daí ter essa postura de independência. A situação das estradas gaúchas foi discutida hoje na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Representantes do DAIR e da EGR participaram da audiência. Só o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens vai investir R$ 8 milhões por mês para a recuperação das rodovias. A audiência cobrou ações do governo para recuperar estradas gaúchas em difíceis condições de trafegabilidade. Buracos cada vez mais aumentando, as chuvas agravam a situação e isso faz com que muitas rodovias estaduais, o famoso chamado tapa-buracos, não resolve mais. Há uma necessidade de uma restauração total das rodovias. Pouco está se fazendo no sentido de resgatar e restaurar essas rodovias. Hoje o problema é em todo o Rio Grande do Sul e nós não vemos nenhum plano em execução de restauração dessas rodovias. A discussão envolveu deputados, prefeitos, vereadores e líderes de federações e fóruns. O representante da Associação do Litoral pediu melhorias para as estradas da sua região. A 786 vai de mostarda, quintão, a tramandaí, mas a pinhal e cidreira, a 786 ali é a parte mais complicada que tem. As estradas pedagiadas assumidas pela empresa gaúcha de rodovias já passam por recuperação. Nós já estamos aí fazendo 12 quilômetros de rodovia lá entre Passo Fundo e Cochilha, estamos fazendo acesso da Universidade Federal. Essa semana saiu os editais de recuperação e repavimentação da 287, da 122, a 287 no trecho de Itabaí até lá em Vila Paraíso e a 122 daquele trecho lá de Flores da Cunha, que são rodovias que nós recebemos da iniciativa privada e que estão em condições muito precárias, que o tapa-buraco não está resolvendo, então nós vamos ter que refazer a rodovia. Mas o problema maior envolve as rodovias sobre responsabilidade do Dyer. Segundo a direção, faltaram planejamento para as estradas por mais de 20 anos e contratos para conservá-las. Agora a situação está praticamente insuportável, está se tentando resolver problemas que vêm de muitos governos. Então nós estamos procurando, está difícil, estamos procurando, nós estamos criando outras alternativas, alguns contratos via Banco Mundial, via BNDES, mas é uma solução demorada. É uma empresa que fez 7.500 quilômetros de levantamento. Então a partir de agora, com esses levantamentos, nós estamos fazendo projetos pontuais, que vão pegar algumas dessas rodovias para a gente poder botar em licitação e contratar empresas para fazer uma restauração. Além disso, o Dyer informou que o investimento para a conservação de rodovias vai passar de 6 para 8 milhões de reais. Para atender todas as rodovias, não é muito dinheiro, mas a gente está buscando aí uma maneira de tentar atender, pelo menos minimizar a situação. Uma pesquisa realizada pela empresa Estúdio revela que 87% dos clientes estão satisfeitos com os serviços prestados pela companhia rio-grandense de saneamento. Numa escala de 0 a 10, a avaliação média da Corsã foi de 7,9. O secretário de Habitação e Saneamento do Estado, Marcel Frison, atribuiu o resultado positivo ao bom relacionamento com as prefeituras, a captação de recursos e aos investimentos pesados na construção de esgotos. A pesquisa foi realizada entre abril e agosto deste ano, em 64 municípios, e ouviu 23.900 gaúchos. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o recurso do Ministério Público Federal, que solicitou a inclusão da ex-governadora Ieda Crúcios na ação que julga o desvio de 44 milhões de reais do Detran Gaúcho entre 2003 e 2007. Com isso, ela volta à condição de réu no processo de improbidade administrativa da Operação Rodan. Ieda alegava que, como agente política, não poderia ser acusada de improbidade. No entanto, o MP afirma que apenas o presidente da República está imune à responsabilização. Foi adiada para a próxima semana a definição do plano de trabalho da chamada CPI da Invasão da Câmara de Vereadores da Capital. Os parlamentares pediram mais tempo e vão encaminhar consultas à Procuradoria do Legislativo sobre a investigação proposta. O vereador Márcio Binzeli apresentou o plano de trabalho aos integrantes da comissão. São 12 pontos a serem investigados sobre supostos danos e crimes ocorridos na sede da Câmara durante os oito dias de ocupação dos integrantes do Bloco de Lutas no mês de julho. Os parlamentares decidiram estudar o documento antes de votar a proposta, o que deve acontecer na próxima reunião. A polêmica também é sobre os fatos a serem investigados e a responsabilização. Percebemos aqui que os veículos de comunicação foram impedidos de realizar o seu trabalho. Nós tivemos aqui atos, inclusive, de atentado violento ao pudor, com enorme desrespeito. Temos a comprovação de uso de drogas aqui dentro da casa. Os parlamentares não puderam exercer durante quase dez dias a sua finalidade, que é legislar, fiscalizar. É uma cinta, uma afronta à democracia o que ocorreu aqui. Sabemos que essa CPI tem uma outra intenção de criminalização dos movimentos sociais e esbarra, obviamente, no desconhecimento da realidade da ocupação, que é a minha função fazer aqui. Uma ocupação que foi dialogada o tempo inteiro com a presidência da Câmara, com a Justiça e com o Ministério Público. O relator, ele, num plano de trabalho, propõe conclusões. Está completamente equivocado. Nós precisamos primeiro ouvir, escutar todos que participaram do processo. A Embaixada Brasileira em Moscou acompanha o caso da gaúcha Ana Paula Maciel, ativista do Greenpeace, detida na Rússia desde quinta-feira. Ela participava de um protesto contra a exploração de gás e petróleo na região do Mar de Peixora, no nordeste do país, pela estatal Gazprom. A embarcação da ONG foi abordada pela Guarda Costeira e toda a tripulação foi presa. Os ambientalistas podem ser processados por pirataria. Dona Rosângela, a mãe de Ana Paula, está apreensiva. A filha é ativista do Greenpeace desde 2006. Ela saiu de casa em julho para protestar contra a exploração de petróleo no Ártico e deveria voltar em outubro. É muito angustiante não saber o que a tua filha está passando, né? Nas mãos de pessoas estranhas, querem processar os ativistas de pirataria, que não cabe isso ao Greenpeace. Eles são ativistas de paz, sem violência, com armas, né? Então, eles estão lutando pelo meio ambiente. De acordo com a assessoria de comunicação do Greenpeace, não há feridos. A Embaixada Brasileira em Moscou entrou em contato com as autoridades russas para solicitar informações sobre o caso e prestar assistência à brasileira. Eu não sei qual é o procedimento, se eles vão deportar eles e vão responder o processo em cada um no seu país ou vão ficar presos. Estou torcendo que ela venha deportada, né? Mesmo que ela seja uma pessoa não grata nas águas russas por 10 anos, mas que ela venha para casa. Já me fizeram a pergunta assim, ah, quando ela voltar, tu vai pedir para ela não fazer mais isso? Não, não vou pedir. É a vida dela, é o que ela gosta de fazer, o que ela ama fazer. Ela faz a diferença, né? O Ministério das Relações Exteriores informou que um agente consular da Embaixada Brasileira em Moscou foi até o barco onde Ana Paula está detida para prestar apoio. Segundo o Itamaraty, a gaúcha encontra-se em segurança e em boas condições de saúde. A ativista desembarcou hoje em Murmansk, ainda sob custódia das autoridades russas. Um advogado do Greenpeace está acompanhando os ambientalistas para fazer a defesa do grupo. No entanto, ainda não há definição quanto a uma possível acusação formal de Moscou. Assista depois do intervalo. Uma análise do papel do Brasil no cenário político internacional após o discurso da presidente Dilma Rousseff na Assembleia Geral das Nações Unidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho